A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia dez de setembro, uma sexta-feira, setenta mil trezentos e quarenta votos foi o que Jair Bolsonaro teve aqui em Araraquara nas eleições de dois mil e dezoito como candidato a presidente da república. Por estes eu me sinto penalizado aqui dentro da minha cidade e se politicamente a esperança que sessenta e três vírgula cinquenta e sete por cento tinham nele e nos seus atos que deveriam ser de coerência, inteligência, magnitude, nobreza, a esperança também de um presidente que nos desse a mão e nos conduzisse a caminho da paz, marchando em ordem e com visão de progresso. Esperava tudo isso, mas eu confesso que eu também me decepcionei. Passados quase três anos, o que resta para uma população totalmente desnorteada, digo, na nossa, é decepção, é lamento, é a desesperança e se o fim desse governo ainda não pode ser considerado trágico pelas circunstâncias causadas por ele próprio. De bom, daqui pra frente, nós não podemos e nem devemos esperar mais nada. Ridicularizado, Bolsonaro sai de cena lamentavelmente como político derrotado, acovardado, desmoralizado, vítima do seu próprio destempero. Pelo menos é o que as redes sociais estão mostrando. O suicídio político cometido nesta quarta-feira ao pedir para Michel Temer escrever uma carta para ele, Bolsonaro, assinar, pedindo desculpas pelas suas bravatas, escancarou de vez a sua fragilidade. Era tudo o que a oposição queria. Era tudo o que Michel Temer desejava para reacender a esperança da direita não ficar à deriva e ter uma chama acesa em busca de algum candidato para o ano que vem. Se de um lado o político Bolsonaro relegou a segundo plano o respeito e também a admiração destes eleitores que lhe deram 70 mil votos aqui em Araraquara, é verdade que não precisaria recorrer às velhas raposas da política brasileira e atrás delas se esconder temendo o pior. Bolsonaro teria o apoio de todos desde que agisse com coerência para honrar o cargo para o qual foi eleito. Ele deixou ao léu os que por ele carregavam a bandeira brasileira e a sua atitude foi de simplesmente salvar a sua pele dando pouca importância a vida de tantos zé trovão aqui de Araraquara. Sem personalidade própria até mesmo para redigir uma carta na sombria manhã de quarta-feira nós estamos virando uma página de acertos acordos negociadas e das quais ainda que sua promessa eleitoral tenha sido de combater a velha política e os velhos costumes e também o supremo. Lamentavelmente deles Bolsonaro não conseguiu escapar e vamos continuar como sempre fomos nós falamos demais agimos pouco bem diferente do que o PT sempre fez lições que Bolsonaro não aprendeu nos bancos escolares. Este é o ponto de vista do nosso editorial.